Não é divertido ter ansiedade Sempre pensando no que vai acontecer Sempre com medo do que pode ser Tento te proteger Mas te deixo na saudade Ansiedade é medo de sofrer Do que pode vir e do que não pode ser Ferida que pode se abrir ao seguir e caminhar Duvidar sobre onde a vida vai levar Desculpe a alegria Medo de não saber Desculpe raiva Não posso te deixar crescer Desculpe medo Só penso no que não pode ser Ter ansiedade é um desafio a vencer Mas com todos os sentimentos Podemos florescer Ansiedade é um medo de sofrer Do que pode vir e do que não pode ser Ferida que pode se abrir ao seguir e caminhar Duvidar sobre onde a vida vai levar Desculpe a alegria Medo de não saber Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!